Tu tá procurando uma forma segura de carregar tua bicicleta no carro, pra levar nas viagens, até mesmo pra ir pra alguma competição ou qualquer coisa do tipo e não confia naqueles hacks tradicionais, naqueles transbikes que a gente costuma ver que pendura na tampa traseira do carro. Eu uso uma alternativa bem interessante, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e aí tu vai poder entender se vale a pena ou não pra ti optar também por esse tipo de uso, né? Por esse tipo de equipamento que eu vou mostrar aqui. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e já indo aqui direto pro que interessa que é o motivo pelo qual tu clicou aqui no vídeo, obviamente, né? Eu quero conversar com vocês sobre o rack de ventosa. Eu utilizo, acredito que tu já ouviu falar, só porque eu não utilizo esses padrões comuns, na verdade padrão comum não, porque o meu é bem comum. Eu digo esses que ficaram mais famosos que outros canais de ciclismo já mostraram, que são ali hacks que são específicos pra transporte de bicicleta. Por que que eu não utilizo? Porque eu tenho já esse sistema que eu uso há um bom tempo, fazem aí uns 3 ou 4 anos, acredito, exatamente a data eu não sei, mas faz bastante tempo, eu não tinha nem mesmo a hoje ainda. Então, pelo menos uns 3 anos já deve fazer que eu use esse sistema e quando eu comprei, era claro, mais barato do que está hoje, assim como tudo, né? Principalmente as bicicletas. Por que que eu não optei, então, pelo sistema de transporte exclusivo de bicicleta, que é testado e com túnel de vento, com alta velocidade, etc, 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 que é interessante? Porque na época eu só encontrei da marca Tulli e um rack desses, que é exclusivo para bicicleta, inclusive deve estar passando uma imagem agora pra vocês, custava na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500. Então, assim, a minha bicicleta custava uns R$ 3.000, eu achei meio estranho eu gastar metade do preço da minha bicicleta em Transbike, né? Para transportá-la. Então, eu fui buscar alternativas. E aí, pra que a gente siga agora no vídeo, eu vou pedir pra te inscrever, achou que eu não ia pedir, né? Quero pedir pra te inscrever porque assim tu ajuda a gente a chegar no nosso objetivo, que são os 45 mil inscritos, e a gente vai começar a fazer sorteio. A gente vai sortear componente de bicicleta a cada 5 mil inscritos, mas não é exclusa a possibilidade de a gente sortear um Transbike, né? Um rack de ventosa como o que eu uso, enfim, várias coisas. Inclusive, eu acho até que tá aparecendo aqui já um pedaço do saco de proteção do meu Transbike. Calma que a gente já vai mostrar ele. Só quero pedir também pra te seguir a gente nas nossas redes sociais, o arrobaobikemundo.jtr, que é tanto o nosso Instagram quanto o nosso Facebook, que está também aqui os links na descrição do vídeo, junto, é claro, com o link de todos os nossos patrocinadores, né? E também o link que eu encontrei tanto do suporte de Transbike de calha, né, que eu utilizo, quanto dos racks de ventosa. Lembrando que são produtos separados, ou seja, não é um Transbike de ventosa. É um rack de ventosa com Transbike instalado. Então, caso tu esteja aí procurando apenas um rack, tu pode optar por ele. Caso tu esteja procurando apenas um Transbike, já tem ali uma caminhonete com rack fixo e tal, pode também comprar separadamente, beleza? Aqui é um kit, né? O kit que eu utilizo pra transportar a minha bicicleta. Então, vamos lá. Como que eu encontrei essa opção? Um meu padrinho, né, ele utiliza há bastante tempo, há mais tempo que eu ainda, da mesma marca, um sistema de rack para transportar as pranchas que ele faz stand-up. Então, não stand-up de comédia, stand-upado, que é aquelas pranchas que tu fica em cima remando, né? Eu também comecei a participar aí, praticar um pouco de surf e tal, enfim, isso não importa muito, mas ele me reportou que ele transportava três pranchas, essas pranchas são pesadas, ficam em torno de 8 quilos cada uma, então vamos majorar aí pra uns 25 quilos de peso total em cima do rack, em cima do teto do carro dele, que era um carro semelhante ao meu, e nunca amassou o teto, nunca soltou as pranchas, nunca teve problema nenhum. 100% seguro, mantinha a estética do carro interessante, porque afinal de contas, dependendo do modelo do carro, fica bastante feio o rack fixo, então é também a alternativa aí, né, o rack removível, porque assim tu tira o rack, o carro fica bacana, coloca o rack quando precisa, né? Então, tudo certo. Aí eu fui atrás da marca e vi que existem, vai aparecer agora aí pra vocês, uma tabela que mostra os tipos de rack, tem o rack com apenas uma ventosa de cada lado, que daí tem o kit, né, ou seja, dois racks, quatro ventosas, duas barras, quatro ventosas, tem com seis ventosas, duas na frente e uma atrás, e tem o que eu utilizo, que são quatro ventosas na frente e quatro atrás, ou seja, oito no total, duas ventosas de cada lado, já vou mostrar com mais detalhes aqui. Por que que eu optei por essa? Primeiro, vocês estão vendo na foto, acredito, 35kg de capacidade de carregamento. O link que tá aqui embaixo é desse produto, ele vem com esponjas de proteção, porque é mais voltado pra transporte de prancha, a marca é Summer Hack, e é produzido aqui em Santa Catarina mesmo. Então, pra mim, o frete é grátis, pra vocês, não sei como é que vai ser, dependendo da região que tu mora, provavelmente vai ser também. Vem super bem embalado, vem com um manual, manual, enfim, é muito bem feito, é meio que artesanal, meio handmade, assim, mas é muito bem feito, muito bem acabado, tem uma alta durabilidade, o meu tem três anos e tá 100% novo, né, por volta de três anos, então é muito bom. Caso tu compre essa versão que eu deixei aqui, tem lá aí na tabela, para a prancha e para a bicicleta, né, pra colocar o Transbike. Pra te pôr o Transbike, tu tem que tirar a esponja, mas é bem simples, ela é com velcro, dá pra te tirar tranquilamente. Eu já comprei sem a esponja, porque o meu foco principal é utilizar com o Transbike. 35 quilos, a minha bicicleta tem por volta de 11, então se a tua bike tem até 15 quilos, vamos colocar assim, pra ter uma margem de segurança, dá pra te colocar dois Transbike. Claro, tem que somar também o peso do Transbike, mas no caso da bicicleta, o principal não é nem o peso em si, porque, claro, tem que também cuidar ali a questão do teto, pra não amassar. Inclusive, logo logo eu vou mostrar pra vocês como que eu instalo tudo certinho, que eu já gravei, e aí eu vou mostrar como que vocês devem instalar aí, evitando amassar o teto e deixando também tudo muito mais rígido, muito mais seguro. Então eu vou pegar aqui pra vocês, ó, o nosso Transbike, quase derrubei tudo aqui. Então, aqui está, agora vocês estão vendo a câmera maior, né, majorada e tal, pra conseguir pegar bem ele. Aqui tá o Transbike. Eu utilizo esses sacos de lixo aqui, na parte superior dele principalmente, porque eu guardo na varanda aqui do apartamento, não fica dentro de casa. Então ele pega sol, né, ele pode pegar chuva, umidade, fica mais ou menos no tempo, né. Claro que não fica exposto totalmente, atirado na rua, mas fica numa varanda aberta. Então, pra evitar que resseque as ventosas, eu uso os sacos de lixo para protegê-los. Na parte de baixo eu não utilizo, porque como ele fica mais protegidinho ali e tal, eu não vejo necessidade de utilizar, então eu uso só na parte de cima mesmo. Caso você não queira usar nem em cima nem embaixo, ou queira usar em tudo, fica a teu critério. Eu vou tirar o saco aqui, e agora vocês já estão vendo aí as ventosas, então, necessariamente, do rack, né. Então, como eu disse, o rack, ó, ele é isso aqui, né, essas partes com a ventosa, essa barra aqui e embaixo a mesma coisa. A calha é um transbike da marca Ekemat, que se vocês quiserem um vídeo exclusivo disso daqui, eu posso trazer também, mas a gente vai se ater mais aqui. Então, até na parte de instalação, já vou me repetir, talvez, eu falo que tu pode usar com longlife, com tule, com qualquer coisa do tipo que tu queira aqui, junto da ventosa. A calha não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa calha aqui, ela é feita pra que tu use com os racks fixos. Mas, claro, né, que ele abraça certinho e funciona com o rack de ventosa removível também. Inclusive, um bom adendo aqui, caso tu queira, porque vai dar caro, sim, tu comprar o kit de rack de ventosa, mais o transbike, vai ser um pouco salgado, que é a vantagem de tu poder utilizar em mais de um veículo, né, ou seja, tu compra um transbike e pode usar no carro da tua esposa, dos teus pais, no teu próprio carro, vai ir pra viajar, vai alugar um carro, por exemplo, tu pode levar tudo isso daqui desmontado. Sim, vai dar um pouco de trabalho, mas quem é que não passa trabalho transportando bicicleta, né? Então, tu pode levar tudo isso daqui e aí alugar um veículo, né, onde tu for fazer tuas férias, etc, e instalar o rack em cima do veículo. É uma possibilidade também. Então, tu tem tudo muito na mão. É bem bacana. Fácil de desmontar, né, isso aqui ele nunca desmonta, só tira o transbike e fica com os racks de ventosa soltos. Então, tu une os dois, não ocupa pouco espaço, razoavelmente, mas também não é tão grande assim. Então, dá pra te levar numa mala razoável todo esse kit aqui, o que é possivelmente uma vantagem. Mas, caso tu queira somente um rack pra transportar bicicleta, tu não se importa com a possibilidade de, ah, talvez eu queira carregar uma prancha, talvez eu queira carregar qualquer outra coisa em cima, daí eu tiro o transbike e tenho um rack ainda, tem sim a possibilidade de tu comprar, né, na loja da Summer Hack, no Mercado Livre, que tá o link aqui na descrição, tem a opção de rack transbike, que aí ele é exatamente esse que eu comentei pra vocês, que ele é de ventosa, só carrega a bicicleta, né, que tu tira a roda dianteira, fixa ali e tal, enfim, esses detalhes todos que tu já deve ter visto aí, acredito. Caso não tenha, entra na loja ali dos caras do Mercado Livre, que eu tenho certeza que tu vai entender bem como é que funciona. A desvantagem, né, é que só pode carregar a bicicleta. A vantagem é que ele é bem mais barato do que o kit inteiro. Então, fica a teu critério. Eu prefiro assim, porque como eu disse, eu tenho mais mobilidade, caso eu queira transportar alguma outra coisa, é só tirar o transbike e tá feito. Agora então, por que que ele resiste os 35kg? As ventosas, elas são mais ou menos, mais ou menos, pra 5kg cada uma. Temos 8 ventosas, então daria 40kg. Só que a gente tem que, claro, calcular o peso, né, do sistema, das barras. Então, o 35 é pra te ter uma margem de segurança. Acredito que caso passe um pouco disso, 36, talvez até uns 37, né, 37,5 por aí, não vá ter problema pra soltar o rack. O maior problema vai ser o teto do teu veículo. Porque por mais que eles pudessem fazer, sei lá, colocar mais uma ventosa aqui lateral, né, colocar ao invés de 8 ventosas, colocasse 12, 3 de cada lado, em cima e embaixo. Tu teria aí mais ou menos 60kg de suporte. Só porque 60kg no teto do teu carro é complicado. Provavelmente amassar. Então, acredito que o limite de peso seja mais por conta da lataria do que necessariamente das ventosas. Eu nunca tive nenhum problema com isso daqui. Já, como eu disse, fiz viagem longa, já andei em estrada bastante ruim. A bicicleta, ela balança, é normal. Ele tem folga aqui, ó. Vocês podem ver, né, esse tipo de folga aqui, que é pra que ele se molde melhor no teto do carro. Então, é seguro, é 100%. A borracha, vocês podem ver que ela ainda tá bem macia, ó. Ela é uma borracha grossa, né, deve ter aqui pelo menos uns 5mm de espessura. É realmente bem grossa, bem macia. O próprio dedo aqui já adere bem. E agora, claro, eu vou mostrar pra vocês aí como que instala o Transbike no carro. A gente vai levar a Scott de volta lá pra Bike Point. A gente vai acompanhar tudo certinho agora ao decorrer do vídeo. Então, se o vídeo tiver que ficar muito longo, eu te peço desculpa, mas a minha ideia é que eu traga o máximo possível sobre isso daqui, que vocês me pedem bastante. O que mais impede, pra gente finalizar aí direto pra montagem, de tu carregar duas bicicletas, acredito que seja o espaço. Como vocês podem ver, eu deixei aqui o Transbike mais pro lado de cá, né, que tu tá assistindo, acredito que seja na tua direita. Porque eu costumo colocar o carro do lado do Carona. O carro não, o Transbike. Então, pra não ficar muito apoiado no meio do teto, porque quanto mais próximo tu puder deixar das colunas do teto, né, da extremidade do teto, mais firme o rack fica, mais rígido o teto é, menos chance tem de estragar o teu teto. Então, eu prefiro concentrar o peso mais pra cá possível. Eu já pensei até em colocar aqui, mas aí eu acho que ficaria muito sobrecarregado desse lado e ficaria com muita tração ali, né, porque a bicicleta ia tender a fazer o tempo inteiro isso daqui com o rack. Então, eu preferi deixar não tão centralizado, um pouco mais pra cá, mas ainda centralizado. Então, como eu tava dizendo, eu acredito que o maior, a principal dificuldade aqui seria tu colocar duas bicicletas por questão da largura. Eles têm largura padrão. Não sei se vale a pena tu trocar esse tubo aqui por outro, mandar fazer e tal. Dá pra fazer, mas não sei se vale a pena por questão de resistência, etc. Porque tudo isso daqui foi pensado, né, foi projetado pra ser desse jeito. Então, talvez dê pra te colocar intercalado, né, uma bicicleta de frente e outra de costas e tal, mas vai ficar um pouquinho apertado, vai ficar justo. Ele não tem a mesma folga dos racks fixos, né, que a gente vê em teto, porque aí ocupa a largura inteira do teto. Vocês vão ver já já que esse daqui não ocupa. O que é bom, porque mesmo que o teu carro seja pequeno, seja ali, por exemplo, um Smart, né, um Fiat Mobi, um Up, qualquer coisa do tipo, que não seja um carro tão grande como o meu, por exemplo, o rack vai comportar certinho, não vai ficar sobrando. Último aviso pra ti, pra gente ir direto pra montagem, é que se tu tem uma caminhonete ou qualquer outro carro que tenha vínculos no teto, não compra isso aqui, porque não funciona. O teto tem que ser liso. E se tiver teto solar, pode colocar, pode colocar no para-brisa, pode colocar em qualquer superfície que seja lisa. Vidro, lataria, o próprio manual, já vou falar também de novo isso lá na instalação, mas enfim, indica que seja colocado em lataria e não no teto solar, porque o teto solar é frágil, né, mas caso tenha um carro com teto de vidro, como por exemplo, acho que o Peugeot 208 é assim, não tem o teto solar, mas tem o teto de vidro, pode comprar e colocar que não vai dar problema. Agora, se o teu vidro não resiste o peso, né, do transbike, com a bicicleta, etc, aí não tem necessariamente a ver com o transbike, tem a ver mais com a resistência do veículo. Então, por isso que eu falo, presta atenção, consulta aí daqui a pouco um especialista do teu carro e tal, se é um caso assim, de teto solar, etc, se teu carro tem um teto solar padrão, aquele de janelinha, tu coloca desviando ali o teto solar e pronto, né, acredito que tu consiga fazer isso. De resto, é bem tranquilo. Só limpar ali, instalar e tal, que eu vou mostrar agora pra vocês. Bom, galera, vou mostrar aqui pra vocês então como que aplica no teto do carro. Aqui... Aqui, me perdi um pouco. Aqui tá o transbike então, com o que eu uso pra aplicar, os panos ali. Vocês vão entender porque que são dois panos. Aqui um spray de limpa vidro. E lá então, a nossa querida Scott Spark RC, que eu tô levando de volta lá pra Bike Point pra eles poderem despachar pra Scott. Mostrar aqui pra vocês, não vai dar pra ver muito bem, mas o teto tá sujo. Ele tem que tá limpo. Então, por isso que eu uso aqui o limpa vidro. Claro que se o teto tiver muito sujo, aqui no reflexo dá pra ver melhor. tá vendo? Eu passo ali, agora dá pra ver que realmente tá bastante empoeirado. É sujeira de pó. Meu carro tá razoavelmente sujo, como vocês podem ver, né? Porque aqui tem chovido bastante e tal. Então, é uma sujeira bem tranquila, bem leve. Se teu carro tiver com lama, coisa do tipo, aí eu sugiro que realmente tu lave com água, né? Água, sabão, etc. pra manter a superfície mais limpa possível. Então, assim, eu vou passar o spray de limpa vidro. Por que que eu uso limpa vidro? Porque ele não cria resíduo, né? E como ele tem propriedade de álcool e tal, ele é desengordurante, ele deixa a superfície da lata o mais limpo possível e aí eu venho e aplico a ventosa. Vou mostrar pra vocês aqui. Já vou limpar, né? Não preciso limpar o teto inteiro, limpo apenas onde vai a ventosa. Até porque a gente sabe, né? Que por mais que o limpa vidro ele seja ali um produto específico pra limpar com pano, tem certos tipos de pano ideais e tal, ele pode acabar riscando. Então, quanto menos locais do teto tu passar o pano, melhor. Então, aqui, como eu já sei, né? Já tô craque aqui se é exatamente onde vai cada uma das oito ventosas, né? Quatro de cada lado, eu vou limpar basicamente onde elas irão posicionadas. Aí eu vou colocar o rack aqui e mostro pra vocês. Vamos limpar agora. Bom, mostrar aqui então, ó, aplicar o limpa vidro. Eu vou aplicar aqui. Pode ver que esse tipo de spray aqui, esse bico, olha, ele tem algum tipo de negócio, fica até vazando aqui, tá pingando no meu dedo, ó. Mas ele faz essa espuma que vocês estão vendo, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse pano, que é um pano de chão mesmo, mas ele é bem macio, bem, bem fofinho, digamos assim. Daria até pra passar na pele que não machuca. E aí eu vou aqui limpar a superfície onde vai a ventosa, né? Do transbike, do rack, aliás. Então, limpando bem aqui, aí depois, ó, vai ficar o pano aqui úmido, né? Passa a parte seca pra secar bem. Porém, a gente já vai ver que tem mais um segredo ali no transbike que eu vou mostrar pra vocês. Vou tornar de limpar aqui e a gente já volta. Beleza, galera? Limpei o teto aqui nas quatro posições onde vão ser aplicadas ali as ventosas, né? Na verdade são oito, mas cada duas vai em uma posição. Então, quatro posições, né? Duas na frente, duas atrás, duas de cada lado. Agora, o que é interessante fazer? O paninho tá aqui, ó. Ele tá com a superfície limpa, obviamente. A parte que sujou com o teto eu virei pra baixo. Eu vou pegar e vou aplicar aqui, ó, um pouco desse limpa-vidro pra umedecer essa parte do tecido. Vou espalhar bem aqui, deixar razoavelmente absorvido. E agora, eu vou vir aqui, ó, nas ventosas, vocês podem ver aqui que elas são de borracha e tal, todas iguais. E vou aplicar um pouco desse produto aqui na ventosa. Por quê? Deixa eu soltar o celular um pouquinho aqui. Olha só, conseguem ver que ela tá brilhando em comparação com a outra que tá bem fosca, ó? Essa daqui ela tá com uma certa umidade. É interessante que fique essa umidade porque no próprio manual do produto diz que quando for aplicar a superfície tem que estar 100% limpo, obviamente. E é interessante que esteja um pouco úmida a borracha. Por quê? Porque ela vai criar uma abrasão, uma aderência melhor na lataria. Se eu quiser colocar tudo seco certinho, desde que esteja 100% limpo, que a gente pode ver que tá tudo bem limpinho, né? Então, se tiver 100% limpo, quer botar seco e tal, tudo bem. Mas eu acho melhor fazer conforme o manual que sugere que a gente coloque ali úmido, né? Então, eu passo o pano úmido ali, já aproveito, limpo ainda mais de superfície, deixo todas as ventosas com essa certa umidade e aí eu aplico no teto. Então, eu vou terminar de fazer esse processo, vou colocar no carro e a gente já volta. Beleza, galera? Terminei de passar ali, umedecer tudo certinho, limpar as ventosas. Agora, tá já colocado no teto, por isso que eu tenho os dois panos, olha só, porque o parafuso do Transbike, lembrando, né? Que o rack não tem nada a ver com o Transbike. Os parafusos, pelo rack ser baixo, ele fica em contato com a lata. Então, dependendo do teu carro, pode ficar em contato também, por isso que eu uso o paninho. Ele não mexe para um lado e para o outro, porque o rack fica bem fixo, porém, ele pode acabar arranhando a pintura e é por causa disso, então, que eu uso os dois paninhos embaixo aqui dos parafusos, para proteger a lataria. Agora, então, como é que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui, tá vendo? Ele tá solto, tá? Eu vou pressionar aqui o máximo que eu puder, olha aqui, tem uma frestinha, né? Aqui, vamos ver se foca, aí, tem uma fresta. Eu pressiono e aí, eu empurro essa ventosa para baixo, ela faz uma pressão e pronto, travou. Ó, já tá 100% fixa, olha como o carro balança. Balança bastante, então, ela é bem resistente mesmo. Agora, eu vou fazer o resto das outras aqui, né? Dobrar todas elas e a gente já volta. Beleza, então, pessoal, todas as ventosas aqui presas, a gente pode ver, ó, que tá realmente bem firme, ela faz um certo jogo aqui, porque essa emenda aqui, né, ela permite que esta parte se movimente perante essas outras aqui, pra que tu consiga moldar, vamos colocar assim, a ventosa, de acordo com o teu teto. Porque, por exemplo, aqui ela já precisou fazer uma certa curva, porque o teto é bem curvado. então, pra que ela consiga fazer esse movimento, ó, tá bem mais aberta em cima do que embaixo. Ela precisa ter essa folga. Aqui já tá mais retinho e aqui, então, tá praticamente bem linear. Eu gosto, sempre que eu coloco as ventosas, de jogar o carro pra um lado e pro outro, né, pra ver se ela vai resistir bem aos esforços da bike. A gente pode ver, ó, que ele vai ficar batendo um pouquinho. Inclusive, isso aqui é até bom, porque tem gente que esquece que a bike tá em cima e acaba entrando na garagem e batendo, né. Como vocês podem ver, eu tô aqui na garagem, obviamente não cabe a bike, então tem que botar o carro pra rua e aí colocar a bike em cima. Então, esse jogo é normal, não precisa se apavorar. O que importa é que aqui, ó, a ventosa tá bem firme. Claro que você vai fazer uma viagem longa e tal, eu já falei sobre isso, eu acho, mas enfim, o próprio manual sugere que não deixa muito tempo o transbike fixo na lataria. Fez uma viagem, chega no destino, tira o transbike, guarda ele, vai utilizar de novo, recoloca, porque isso aqui é uma borracha, pode acabar ressecando, pode começar a soltar com o tempo, então assim, por que que é bom que tenha vários? Se soltar uma dessas aqui, a bike não vai cair, tem outras três segurando, ó, então ela vai ficar firme. Se soltar duas, uma aqui e outra na frente, das oito ainda vai ter seis dessas aqui segurando. Agora, tem alguns modelos que tem uma de cada lado, aí eu já não gosto que se soltar uma, ela pode acabar tombando pro outro lado, né. Então, quando tu vai fazer uma viagem longa, como eu já fiz algumas vezes, eu sugiro que tu pare, de vez em quando, vai fazer xixi no banheiro, né, vai tomar alguma coisa, parar pra abastecer, aproveita, dá uma checada, vê se a bike tá bem firme, se o rack tá funcionando certinho ainda, tudo bem preso, que aí vai durar basicamente pra sempre. Beleza, galera? Bike colocada. Aqui, ó, tem gente que não aperta isso daqui direito, é importante, porque senão, a bike, ela começa a erguer a roda, porque ela começa a trabalhar pra frente e pra trás aqui, né. Então, dianteira ali também, tá no ajuste maior, só porque como o entre-eixo da Scott aqui é muito grande, acaba então ficando assim, né. Mas tipo, a minha, por exemplo, fica exatamente retinho, que nem tá lá atrás. Aí aqui, ó, aperta bem, a bike vai trabalhar, obviamente, né, normal, mas tenta apertar, é na mão isso daqui, claro que se apertar demais, pode estragar e tal, tem que cuidar de não colocar pra não arranhar ali, né. Mas, enfim, é bem tranquilo. A Scott, como ela tem aqui, o down tube muito largo embaixo, o melhor é o formato de cima, pra mim a bike é o de baixo, porque ela é um tubo mais baixo e mais largo. O da Scott é um tubo mais arredondado, bem grande, né. Então esse fica melhor, esse daqui nem encaixa, então tem que ser assim. É mais difícil de instalar também, por ser muito largo, é difícil de passar ali e tal, mas com paciência e jeitinho tudo funciona. Bom, galera, chegamos aqui então, bike ponte, bike no carro, hackezinho 100%, firme, certinho, balançando o carro monte, balançando bastante a câmera também, que eu chacoalho junto, tudo 100%, seguro, beleza, a gente pegou asfalto, pegou estrada ruim, as rodovias aqui estão em obras, as principais avenidas, então, passou por bastante coisa, e tá aí, 100% seguro, 100% firme, nada de nenhum dano no teto, nenhum dano na bicicleta, perfeito. Então, pra quem quer, pra quem tá buscando aí então, um hack, uma alternativa, né, como eu, por exemplo, já vi vários carros iguais ao meu, espero que esteja dando pra ouvir bem o que eu tô falando, mas, já vi vários carros iguais ao meu, que é um Focus, né, com hack fixo, e galera, assim, é questão de gosto, mas eu acho muito feio, tem o carro que fica legal, caminhonete, fica show de bola, carro, muitos ficam muito estranhos, outros ficam mais ou menos, o Focus, particularmente, eu acho muito feio, então, é uma alternativa boa, caso, por exemplo, meu carro dê problema, precisa transportar alguma coisa, pegar um carro emprestado, eu posso utilizar esse hack, né, vou ali e instalo tranquilamente, então, tem essa outra vantagem, tem dois carros, né, teu e da tua esposa, por exemplo, enfim, tu não precisa colocar um hack em cada um, tu pode comprar esse, vai usar o carro de um, coloca o hack, vai usar o outro carro, coloca o hack, assim por diante, então, eu acho bem tranquilo, questão da velocidade ali, como eu disse, eu costumo andar 110 por hora, sem o hack, com o hack, acho tranquilo, claro, eu costumo andar 150, com o hack, acho que vai ser meio embaçado, com a bike, caso, eu vou usar aí, por exemplo, uma prancha, que nem eu gosto de surfar, luz em cima, não vai ter pra gente nenhum atrito, então, é 100%, é seguro, é tranquilo, porque quanto mais tempo o hack fica preso no teto, mais ele vai tendendo a soltar, vamos colocar assim, então, é tranquilo, se tu tomar todos os cuidados, tu nunca vai ter problema, então, como eu disse, quer comprar, tá o link aqui na descrição, se eu encontrar, se eu não encontrar, é porque vai ser difícil, mas, se eu encontrei, tá aqui o link na descrição, do hack de ventosa, o transbike não, porque aí tu compra conforme tua preferência, beleza? Clica aqui na bolinha pra se inscrever, se tu ainda não for inscrito, um vídeo sugerido pra ti de cada lado, obrigado pela tua partida nesse vídeo, espero que não tenha ficado muito longo, mas eu tentei trazer o maior número de informações possíveis aqui pra ti, beleza? Muito obrigado pela tua parceria, até o próximo vídeo, tchau, tchau!